Num vídeo recente em que falei sobre a possibilidade do Brasil perder a segunda posição no ranking para a Rússia em relação a lutadores relevantes ranqueados no UFC, eu citei o Habib Nurmagomedov como a força motriz daquele país no médio ou longo prazo. A Rússia já tem lutadores bem relevantes nas categorias mais leves, mas pode ter jovens aí do wrestling, do sambor, do boxe se interessando graças à imagem de um campeão dominante, multimilionário, carismático e respeitado. E o mercado por lá também já está extremamente aquecido, muitas televisões interessadas em passar os eventos do UFC, comprar os produtos licenciados, empresas acompanhando atletas, patrocinadores e por aí vai. E ao mesmo tempo o declínio do Brasil se dá por alguns motivos semelhantes, além da nossa combalida economia também, mas não temos nenhum campeão no momento. Em verdade seja dita, não abraçamos de fato as campeãs. Mas entre os homens que estão mais embaixo no momento, me parece muito importante para o interesse da nação ser captado um grande case de sucesso. E há mais de três anos e meio a gente não tem um campeão dominante, desde que José Aldo foi nocauteado por Conor McGregor. E ainda disse nesse mesmo vídeo, no qual eu estou me referindo, que não acho que o público embarcou tanto com José Aldo quanto embarcou com Anderson Silva, por exemplo. E os motivos, de repente, são tema para outro vídeo. A gente pode especular aqui. Será que é porque o Anderson Silva era mais espetacular, nocauteava mais, era maior ou até mais carismático? Lembro também que na sessão dos comentários muita gente perguntou, Renato, se a gente não tem hoje esse cara que cativa as massas e atrai a galera, quem poderia fazer esse papel no futuro. Eu estava dando uma analisada no Instagram do Seixo Round, vi alguns perfis e caí no do Thiago Marreta. E olhando rapidinho ali, sem fazer nenhuma análise minuciosa, eu reparei que ele, que vai lutar contra John Jones, daqui a pouco mais de 15 dias, está com pelo menos seis ou sete patrocinadores. Foi aí que eu me toquei, eu me liguei, que a gente pode estar há poucas semanas de uma verdadeira revolução dentro do Brasil em relação ao MMA. Talvez tão grande quanto aquela que a gente teve quando o Anderson Silva nocauteou o Vitor Belfort. Porque se o Thiago Marreta nocauteia ou vence de qualquer maneira, nem que seja de meio a zero, aquele que para muitos é o maior lutador da história do MMA, e claro, esse é um grandissíssimo ser, ele será naquele dia um dos assuntos mais comentados do mundo. E pode ser que o Thiago Marreta seja a pessoa certa na hora certa. Para o público brasileiro, ele é um produto extremamente atraente, ele é um cara gentil, gente boa, respeitoso, e nosso público muito geral é ligado às artes marciais japonesas, o judô, o jiu-jitsu, tem o lance da hierarquia, do respeito. A gente, como um público assim, no geral, não consegue digerir muito bem o trash talk, as provocações e os xingamentos. E o Marreta, para o nosso consumo interno, tem esse perfil de herói. Ele vem da Cidade de Deus, um lugar mundialmente conhecido, né, por causa do filme. Ele é ex-paraquedista do exército, é um cara envolvido com projetos sociais, é um nocauteador, agressivo, brabo, é quase como se fosse um pacote completo. Espero ainda que ele esteja aí fazendo pelo menos algumas aulas de inglês para se as estrelas se alinharem. O pessoal me sacaneia que eu falo muito essa expressão. Se ele conseguir ter o microfone após uma grande vitória no UFC 239, ele consiga também falar com o público americano e com o resto do mundo. Eu não sei se é algo do público brasileiro ou do ser humano em geral, que a gente quer embarcar no que está fazendo sucesso, participar do que é top, estar perto do campeão, dos vencedores, que ao mesmo tempo repele, se afasta, não quer participar do que está na baixa. Se o Marreta for o cara que conseguir matar o lendário e mundialmente famoso John Jones, meus amigos, seu pé de meia está feito. Então, como a gente gosta de embarcar em cases de sucesso, pode ser que já no curto prazo o mercado dê uma aquecida. Agora, se o Marreta tirar o John Jones da corrida e virar um campeão dominante, ele ainda pode ter o efeito de longo prazo de virar um grande milionário, uma estrela do MMA, etc., e fazer a garotada que está chegando, está começando a olhar para ele e também querer migrar. Quando eu digo tirar o John Jones da corrida, eu estou me referindo a duas vitórias, porque se o Marreta vencer uma vez, vocês podem ter certeza absoluta que essa revanche será casada. Agora, se ele estirpa o John Jones, a partir daí o nível da categoria, da exigência pra ele também abaixa, né? O terceiro do ranking é o Anthony Smith, um cara que ele já nocauteou. E o número dois é o Daniel Cormier, um cara que provavelmente nunca mais vai voltar pra ela. É claro que há muitos outros problemas aí no horizonte, né? Dominique Reis, os ex-pesos médios, Luke Rockwood, talvez até Chris Weidman, Johnny Walker, mas aí no caso do Johnny Walker fica tudo em casa. É seguro dizer que o Brasil curte um campeão, é só lembrar de como era o automobilismo com o Senna, o tênis com o Guga e como ficaram as audiências desses esportes sem eles. Seria quase como uma versão do MMA de alguém vencer o Floyd Mayweather no boxe, ou até um brasileiro, imagina, peso leve, batendo o Habib do Magomedov. Mas pessoal, não tô querendo aqui embarcar em fantasia, criar narrativas, expectativas e reais. Vocês conhecem como eu opero e eu não engano vocês. Pode até ser possível que o Marreta vença o John Jones, mas de forma alguma é provável. Uma vitória do brasileiro seria uma das maiores zebras da história do MMA. O que eu tô fazendo aqui é apenas imaginar um cenário, dar uma esquentada na luta que tá chegando. Agora, independente do resultado, o Marreta já é um baita vencedor, é um dos maiores casos de evolução e superação que a gente já viu no MMA. Ele competia no cenário brasileiro como meio médio, com 77kg. O TUF Brasil, que ele participou, foi com 77kg e ele foi eliminado pelo William Patolino, que não foi campeão do programa e foi demitido do UFC algumas lutas depois. O Marreta foi chamado pra substituir o americano Clint Hesher numa luta contra o Cesar Mutante, aí já com 84kg. Ele pegou a luta em cima do laço, foi um tapa-buraco, acabou finalizado pelo Mutante e o UFC, pra agradecer ele pegar uma luta que ninguém tava querendo, deu mais uma oportunidade a ele, contra o Rony Marques. Eu estava presente nessa luta, eu entrevistei ambos e ele era a maior zebra do card. Todo mundo tava achando que o Rony Marques ia amassar o Marreta. Foi com um chute na linha de cintura que ele arriou o produto da Nova União, ganhou sobrevida no evento e começou a crescer. No peso médio, ele até teve algumas boas sequências de vitórias, mas parou exatamente nas lutas chaves, né? Foi nocauteado pelo Guégar Moussace e pelo David Branch. O mais alto que ele chegou no ranking foi na 15ª posição. E agora com 93kg, 16kg a mais do que ele batia originalmente, matando corte de peso, desidratação e ficando forte com potência, ele chegou rápido, é verdade. Bateu o Eric Anders, que também era peso médio, o Jimmy Manoa, que já se aposentou e o Jan Blakovic, mas tem chance de fazer história no UFC 239. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. Vocês concordam, discordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Um grande abraço.